E aí galera, tudo bem? Novamente eu aí, vou cantar uma canção pra vocês. Nós estamos em dias difíceis, mas Jesus é a solução. Uma voz, na minha voz eu quero cantar, expressar a minha alegria. E se inscreva no meu canal, siga-me no Facebook, Instagram. Dê seu like, me ajude aí no canal. Amém? Contou em dúvida a sua fé no Salvador. Não, não desanimes, não. Tudo vai dar certo, Cristo está por perto, é a solução. Não, não fique aí prostrado, pois Jesus do lado vai dizer, filho, eu te dou a mão. Está acima de qualquer problema, está acima do bem e do mal. Quando ele chega, tudo se resolve, trazendo o bem e expulsando o mal. O seu poder não tem limites, a sua paz é ser igual. Em meio às trevas, se acende a luz, estou falando de Jesus. Não, não desanimes, não. Tudo vai dar certo, Cristo está por perto, é a solução. Não, 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 não fique aí prostrado, pois Jesus do lado vai dizer, filho, eu te dou a mão. Está acima de qualquer problema, está acima do bem e do mal. Quando ele chega, tudo se resolve, trazendo o bem e expulsando o mal. O seu poder não tem limites, a sua paz é ser igual. Em meio às trevas, se acende a luz, estou falando de Jesus. Amém. Graça e paz. Fiquem na paz. Amém. Amém.